Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui em casa, mas tô de saída, vou lá pra Tati, passar o dia lá com eles Ela me chamou, a gente vai lá pra dar uma, né, uma esparecida Porque tem dia que eu tô melhor, mas tem dia que eu tô muito, muito ruim, gente Meu Deus, é uma sensação terrível E aí eu tô indo pra lá, vou levar vocês comigo, tentar gravar um pouco lá Ainda tô muito desanimada pra gravar, a gente fica meio perdida assim Tem hora que eu falo, meu Deus, sabe quando você parece que não sabe o que que tá fazendo Mas vai dar certo, vou levar, simbora? Eu tô aqui, meu Deus, sabe quando você está fazendo Você colocou meu palavra, você colocou meu palavra Eu não sei o que eu vou fazer sem você Você me faz me sorrir, o que é que você faz? Ah, beleza, vai pra lá, vai pra casa, tá? Cadê que você levou, meu bem? Bem, mas você é demais, amiga, por que você não soltou, meu bem? Então eu vou me assaltar, mãe Vou nada Gente, nós viemos aqui pra Tati hoje, olha que dia, que sol É bem cedo ainda Chama esses cachorros pra lá Não, a Mel é boa pra pegar Ah, não, então deixa eu entrar O Snoop é o chefe da grande Vem Mel e Todd E esse aqui também, mãe, grande Gente, isso tudo é pra pegar uma galinha que tá velhaca, mais do que tudo Não vai pegar não, Tati Você pode botar o cachorro lodo nela Ah, então deixa eu colocar a mão Ah, não, minha gente, vai correr demais Não, não, El, não corre não, El, você é gorda Meu pai Olha lá, meu pai só mandando pegar Aqui, Ju, ó Aqui, Ju Aqui, ó Vai, vai, pega Santo Deus de misericórdia O Bob agarrou, mas ele não colocou de perna A Mel também é boa pra pegar Aí Cadê a outra gorda? Eu vou amarrar o Snoop É porque o Bob rasga, filha Meu Deus do céu, agora vem, não, tá, amor Tira lá Ah, não, mãe, vamos ligar o fogão a lenha pra sapecar Fogão a lenha só na sua casa Aquela lenha morta lá Eu levo a lenha boa Mandar alguém arrumar mais uma pra levar Gente, se você... E o porco, minha filha O porco, tá Se você não tiver um fogão a gás, ó Dá certo pra fazer também... Não tiver um fogão a lenha, dá certo pra fazer no gás, né, mãe? Dá Olha aí, ó, como é que minha mãe tá fazendo É o jeito Aqui tem um fogão a lenha, mas é porque não querem acender Não, a parte não pode acender Meu Deus, vai fazer frango e costela? Costela, com manjoca, tem carne de poço Já pra que esse canto de carne, como se diz a irmã de Nalva? Não vai fazer não Vai comer carne de poço também, que nós não comemos ótimo Não, mas não faz frango não Vai fazer frango não Não, mas não faz frango não Tati, ela anda aqui tudo, Tati? Gente, o sol aqui tá de 600 graus Eu peguei uma toalha pra fazer de chapéu, porque não trouxe Tu tem sombrinha aqui? Não, minha filha se arregou Oh, Jesus Muito quente mesmo E hoje eu não passei protetor ontem Queimou meu pescoço aqui, ó E aí marcou na chinela Não, a minha chinela também é marcada Vem Tá vindo? Tá, vem Meu Deus do céu Gente, aqui tem um gato preto Que faz caminhada também Toda hora ele quer pegar os cachorros Dormir livre, minha irmã Anda, moço Bob não vem Por quê? Que ele bate no gato? É, ele bate no gato Ih, pois ele tá vindo Se eu quiser pescar lá na casinha, tudo bem Se eu quiser pescar aqui em cima O Anderley pesca bem daqui É, e ele pegou, foi daí Tati, aquela ponte lá, tu suspendeu mais ela? É, olha Olha, eu tô achando ela muito empenada, minha filha Misericórdia Eita, pai, aqui tá atolando tudo Não vai não, mel e tode Olha aqui, gente Eita, pai, alright Eita, pai, amiga Eita, pai, gritando o vindo Eita, pai,rai T хозяe A t dinha, pai, pai Eita, pai Eitas,нь o vindo Em, dia Africans, o vindo Eita, pai, tua Tô T avi C D Gente, olha como é lindo Meu pai vai pescar Daqui de cima Não sei como não Não tem como descer bem Ele parece que tem como descer Não, ele não dá conta não Misericórdia Como é que ele sobe? De quatro pés Misericórdia É O Vanderlei, ele fica ali Tá vendo? Parece que ali fica até a gente Peraí, pai, o seu cuidado A nó vai cair lá embaixo Ah não, eu tive que ter trazido uma cadeira, Tati Oi? 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 Eu só quero te amar, eu só quero te guardar Eu só quero estar com você até nós crescemos Diz-me que você está, ou me deixe, ou me deixe Eu quero você por mim cada dia Você set my world on fire Você set my world on fire I lose my breath whenever I see you You stole my heart, what is it that you do? My life was great till you added colors Like the moon needs the sun, we don't care about the others You set my world on fire You're my heart's desire I just wanna love you, just wanna hold you Just wanna be with you till we grow old Please tell me you'll stay, or take me away Deixa eu ver se eles vão vir Eita, Deus Até eu tô tonta, Cé Eles tão vindo? Amel? Vem não Vem não, gente Meu Deus, você quer ver a Amel empurrar ele e joga ele no chão? Pera aí que eu vou te pegar Aqui é por tempo, eles vêm e vão embora Nossa, mas aqui é bonito demais, né? Esse ano Não, corta lá pra junto E o que que é aquele grajão ali, Tati? Aonde? Ali? Olha, nós arrumamos um banque aí pro meu pai sentar E ele vai ficar aqui pescando, gente Nem mordeu, pai? Ah, não, então aqui não tem peixe, não É, né? É velhaco Pois é, mas Mas com o pouco tava pescando aí todo dia, tu nem sabia É, Amel? Amel tá comendo a isca, pai Ah, meu pai Solta, Amel Pega aí, pequeno Pega Vem cá, amor Meu Deus Santo Deus Minha filha, que fome é essa que tu comendo a isca? Ah, Jesus Tenha misericórdia Se tivesse com anzol, ela tinha comido com anzol e tudo Bora, então Bora Sol tá quente demais É, por cima Aquela chuvinha de ontem Meu Deus Aqui lá em casa não choveu tanto assim não Foi pouca A chuva doida Rápida Casca na mandioca? É na ola Gente, meu pai tá vindo lá e tá vindo com o peixe Parece que é uma traíra, né mãe? Suspeitei É traíra Eita Mas ela é pra uma trairinha Pois ele pegou mesmo E é grande Mãe, olha lá pra dar uma traíra Ah não, pega a traíra de dia Uai, todo traíra tem o anal Mas geralmente é no final da tarde que pega Não, pai, o senhor pega a traíra Não, jogava isso no pão Olha o tamanho, mostra Pai, mas é mãe do céu É grande É trairinha Gorda, bicho, hein? É Ah, é boa, meu bem Pegou, minha gente Ah, senhor amado Vai de ti a outra lá, né filha? Nossa, mas é uma traíra grande Ela é grande? Boa, minha Nossa Valeu a pena Valeu, senhora Tadinho Porque o bom é a puxada, né? É Ele achou que era uma caranha Garanto Com o porco ele desceu muito o anzol pro fundo, não, mãe? Não sei, não, minha filha Caranha Caranha toda mudida, pequena, ó Gente, olha essas laranjas Que saudável Que saúde E tem muita Solzinho tá ali, quente Pé de coco Mel, o que você tá comendo aí, Mel? Aqui é pé de algodão, ó Tá vendo? Muito pé de algodão mesmo Aqui Minha mãe tá ali Tratando a traíra Olha, gente Arroz e feijão Carne de porco Eita A Tati matou porco aqui Foi, mãe? Foi Isso aqui é caldo de costela com mandioca Meu Deus Que comida boa Olha quem tá querendo Pessoal, aqui na casa da Tati Eles tão fazendo ração pro gado Ó aqui o barracão deles E eu vou mostrar um pouquinho pra vocês É muito homem trabalhando É uma produção muito grande Que eles têm aqui, sabe? Eles plantaram capinhaçu E agora tão fazendo a ração É bonito de se ver Vou mostrar E agora tão fazendo a ração 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 O que é isso? O Edmilson falava que lá em casa a gente ia plantar o capinhaço e ia fazer desse jeito aqui Que até o Giovanni tinha dado várias ideias para ele, né? Ali o Giovanni está batendo um produto para conservar o capim Porque depois que tudo está terminado, vocês viram que é uma vala bem grande Depois que tudo estiver triturado, toda plantação de capinhaço Eles vão fechar aquela vala com lona, com material próprio para isso E aí vai começar a dar ração para o gado quando estiver na seca Porque aqui vocês sabem que a seca quando chega ela seca tudo É bem difícil aqui o período da seca, né? Gente, a Tati montou a mesinha ali Aqui também tem mesa posta, tá? Vou mostrar aqui para vocês O pessoal está lá ainda trabalhando Olha aqui Tá faltando uma panela, né, mãe? Tu ainda está fazendo o que, Tati? É Meu Deus do céu Olha, o Snoop fica quietinho, né, mulher? Fica Se eu estiver aqui Que benção, céu Pois é, mas não põe essa manteiga não E por que eu dei a mandioca para ele comer? É o caldo É para não esfriar? É, eu não trouxe para não esfriar Aqui venta muito, né? Minha mãe ainda tinha deixado um peixinho O peixinho que fica Qual que é que você quer? O peixe que virou A traíra que virou Não, eu não quero não, meu filho Já comi um pedaço Deixa ele certo I just want you I just need you I don't know what it is you do I just want you I just need you I don't know what it is you do I just want you I just want you I just want you